Olá meu querido irmão, minha querida irmã, estamos aqui na TV Nazaré, programa Vida Consagrada comigo aqui Padre Acácio Parco da Paróquia Bom Pastor, missionário da comunidade missionária Providência Santíssima, que trabalha aqui nessa Arquidiocese de Belém e hoje nós temos a alegria de acolher um dos tesouros lá do Marajó, que é o reitor do seminário Tudo bem Padre? Tudo bem Padre Qual que é o nome do senhor completo Padre? Eu sou o Padre Manuel Nunes Certo, Padre Manuel, Padre há quanto tempo já? Há oito anos e sete meses, mais ou menos Quase já, a metade já do caminho para atingir o nono ano de sacerdócio Isso mesmo Padre E Padre, o senhor é natural de onde? Sou natural de Portel Padre Portel é uma cidade hoje, mais ou menos, com 90 mil habitantes Sendo que quando eu vim na época, deveria ter 60 mil habitantes Hoje a dificuldade de Portel é muito maior do que da minha época É uma cidade longe daqui de Belém? Fica aproximadamente 14 horas de viagem, de barco, de avião em torno de uma hora, mais ou menos Certo, dá para chegar também por estrada ou não? Sim, Portel, sendo que tem que ir até Tucuruí, viajar para Portel Porque Portel, ela não é mais uma ilha, não é uma ilha Ele foi incorporado ao Marajó Do ponto de vista religioso, mas geograficamente é terra continental, não é mais ilha Lembrando que Portel é Pará, né? O pessoal fala, onde que é Portel? Está aqui no nosso Pará, encostadinho ali com o Marajó, né? E aí eu pergunto, como é que foi a sua família? O senhor tem mais irmãos, sempre foram católicos Qual que é a realidade familiar do senhor? Então, eu tenho dez irmãos Sou o décimo oitavo Depois de mim tem mais um casal É uma mulher e um homem E tenho 40 anos de idade Nasci numa família católica Aliás, muito católica Então, a minha infância toda foi sempre criada nesse ambiente religioso, padre Sim E como surgiu a vocação do senhor? Como que passou isso? Ah, eu quero ser padre, né? Como surgiu isso? Eu não entendo uma definição assim precisa para dizer que Agora eu me sinto chamado para ser sacerdote Sim Eu penso que a vocação sacerdotal já estava no gênio Mas eu acredito que essa vocação sacerdotal se dá pela influência religiosa Pelo convívio religioso Eu fui batizado pelos agostinianos Catequizado pelos agostinianos E portanto, eu acredito que tem uma vocação na origem agostiniana E eu convive com os sacerdotes agostinianos Eu penso que despertou em mim esse chamado vocacional O senhor é diocesano ou é agostiniano religioso? Não, eu sou diocesano Sinto Interessante o senhor teve o todo ali, né? Essa influência, né? Como o senhor disse Da presença da igreja através dos agostinianos, né? E como é que o senhor foi parar então, né? Para a prilazia de Marajó? Então, na paróquia Nossa Senhora da Luz em Portel No grupo vocacional havia essa opção Você poderia escolher tanto ser agostiniano recoleto Como diocesano E as motivações, nem eu sei O que te levou direito Que escolheu diocesano Eu penso que ali havia o dedo de Deus Pela necessidade da prilazia de formar um clero próprio Claro que orientado sempre por um agostiniano Nosso bispo é agostiniano O Dom José Luiz Ascona Muito conhecido O Dom Ascona, famoso No Pará e no Brasil Porque nós vivemos no mundo também, né? Porque serve pregar para fora também, né? Sim, verdade Então eu penso que o chamado por diocesano É mais do que ser uma decisão pessoal Eu acredito que seja também um chamado de Deus Chamando alguém para compor já um clero É... Autóctone O pessoal do Marajó Para o Marajó Bem, aqui eu queria que o senhor trabalhasse Até saindo um pouquinho da sua vida Que seria interessante Eu vi muitas pessoas que estão escutando na sua casa Da hora que falam de prilazia do Marajó O que é prilazia, né? Para o senhor explicar Porque nós temos a cidade aqui de Belém Que nós estamos no marco Dioceses de Belém Temos outras aqui Dioceses, vizinhas Próximo de nós E temos algumas prilazias Como por exemplo aqui O caso do Marajó Então eu gostaria que você explicasse O que é a diferença de prilazia Para dioceses Para quem está acompanhando Se situar e entender Ok Quando falamos de prilazia Significa que a prilazia ainda não é independente Não tem um clero suficiente Necessita e depende de outros sacerdotes Para atender necessidades pastorais do povo Então o primeiro aquisito é esse Não tem um clero suficiente Atualmente quantos sacerdotes do clero Da prilazia Que pertence realmente à prilazia Quantos vocês são? Sete Só temos sete E temos nove paróquias Sim Sendo que essa necessidade é preenchida Com sacerdotes que vieram de fora Nós temos francês Temos polonês Temos espanhóis Brasileiros Da Venezuela Da Abrião Nosso abraço Lá em breves Temos um padre que é do Ceará Mas que pertence ao clero de Minas Padre Marco Temos os paulistas Providenciatíssimo Que trabalham conosco em breves Então Diríamos assim Que se criou Uma igreja Multicultural Com uma face Muito diversificada E isso é muito enriquecedor Para a nossa igreja Sim Depois a gente vai voltar A falar um pouquinho mais específico Do Marajó ainda Do clero E com quantos anos O senhor entrou para o seminário Quando eu entrei para o seminário Eu tinha 20 anos Quase Bem jovem E aqui eu falo Como é que foi esse passo de decisão Eu vou para o seminário Como é que foi O senhor procurou os freios Ou o senhor tomou iniciativa Como o senhor disse Eu já tinha o trabalho ali Da pastoral vocacional Que fazia lá em Portel Mas quando o senhor decidiu Como é que foi isso aí O fato de Papai Mamãe Estou indo para o seminário Como é que foi Os amigos Como é que foi essa realidade O contexto De dar esse passo concreto Então Uma tarde Eu não sei Que dia que era Mas um seminarista De Ocesano Foi até a minha casa E perguntava Se eu não queria ir para o seminário Mas aí eu já participava De grupo de jovens Tinha um engajamento Na igreja E eu falei que Bom Estava aberto A essa possibilidade E aí fui conhecer o grupo A pastoral vocacional Os membros do grupo Da pastoral vocacional Fiz aproximadamente Um ano e meio De Assim de experiência De pastoral vocacional E aí se amadureceu A ideia de vir para o seminário Mas isso já tinha Toda uma caminhada Toda uma história Dentro da igreja Sim Mas houve sim Um convite E esse convite Foi acolhido E amadureceu Certo E teus pais Concordaram bem? Sim, na minha casa Nunca houve uma resistência Aliás Uma alegria muito grande De modo especial Por causa da minha mãe Que era Assim mais religiosa Que o meu pai E o apoio Foi incondicional Eu acho que esse fator Ele foi também Muito determinante Não somente O desejo familiar Mas o apoio familiar Certo Os amigos também Apoiar Ficar desconfiado Como é que foi? Não Porque o ambiente Que eu vivia Já era propício Para isso Favorecia Você está Dentro de uma paróquia Pertence a um grupo De jovens Na época Eu era o vice-coordenador Do grupo Chamado JUSAP É um grupo de jovens Chamado JUSAP Era o vice-coordenador Então você tem Uma representatividade Tem uma referência Para o próprio jovem E o chamado Eu acho que é apenas Uma consequência De tudo isso Que você já vive Sim Sim Muito bom Padre Aqui Agora eu falo Que o senhor teve Faço uma pergunta Antes de chegar Onde eu quero O senhor sempre Cresceu ali Em Portel Ou teve a oportunidade Desses 20 anos De sair de lá Vim aqui para Belém Como é que era A realidade do senhor? Não No interior de Portel Tinha duas Chamavam de vila Uma chamava-se Jutaituba Onde foi praticamente A minha infância Era uma vila Muito especial Grande Deveria ter em torno De 5 mil Habitantes Era uma grande Empresa Meu pai Era gerente De caldeira Então eu Praticamente cresci Aí Depois voltamos Para Portel Passamos em torno De 2, 3 anos Em Portel E voltamos Para uma segunda vila Mais Mais próxima De Portel Chamado Tudo ligado a Portel Tudo ligado a Portel Mais no interior De Portel Chamada ABC Também muito organizada As casas todas padronizadas Então a minha infância Foi nessas Nessas duas vilas Depois Por necessidade Educacional Porque lá só funcionava Até a oitava série Então nós precisávamos Estudar Então minha mãe Veio conosco Para a cidade Para que tivéssemos Continuidade aos estudos Mas a cidade mesmo Era Portel Então chegou onde eu queria Bem O senhor pôde conhecer Um mundo novo Né? Há 20 anos Eu vou para o seminário O senhor veio parar Aonde? Quando eu passo O seminário Para onde o senhor Foi estudar? Que lugar? Eu vim para a Soury Sim Um outro extremo Da ilha, né? Sim Praticamente Qual foi a tua experiência Lá em Soury? Quanto tempo O senhor ficou em Soury? Eu fiquei dois anos Em Soury É o terceiro ano Do ensino médio Que naquela época Vimos fazer o ensino médio É No seminário menor Eu fiz no colégio Salesianos Que fica inclusive Na BR Sim É Nesses dois anos Em Soury Foi uma experiência Muito Muito especial Também Porque Soury Para mim É uma cidade especial Uma cidade bonita Uma cidade turística Então E o estilo de vida De Soury É muito agradável Então para mim Foi uma Experiência positiva Uma experiência positiva E conhecer o novo Bem novo Bem agradável Verdade De Soury E o senhor foi para onde? Marituba Que é o seminário maior Uma outra realidade cultural Totalmente diferente Daqui até onde o senhor foi Marituba Eu pergunto uma coisa Há uma diferença muito grande Do Marajoara Que está em Soury E daqueles que estão em Portel Ou é muito parecido? Cultura Realidades Tem uma Tem uma diferença De localidade De geográfica Eu diria O povo de Soury Salva-terra As chaves Geralmente é um povo Mais fechado Pela Pela distribuição Das casas As casas são mais distantes Eu penso que isso gera Um povo mais Mas também um pouco mais Reservado Diríamos assim Sim Ao passo que o povo Da Portel Breves Por viver mais próximos A casa E se torna um povo Diria assim Mais Mais próximo Até Mais acessível Entendi É um pouco essa diferença Bem E como é que foi agora Uma outra realidade Bem diferente Que é Marituba Marituba já é uma cidade Como pertence A Grande Belém A zona metropolitana É uma cidade também Diríamos Cosmopolita Então Essa diversidade Essa Esse movimento Essa agitação Faz com que você Também vá passar Por uma nova Uma nova fase Sendo que A localização Do seminário Da prelazia Do Marajó Sendo reservada Ela favorece Também Essa dimensão Religiosa Essa vocação Religiosa Para que seja Realmente abadurecida Amadurecida Trabalhada O que você deve fazer Fazer aqui Como é que você deve Parar aqui Por que vocês estão Estudando em Marituba Por que vocês não tem Uma casa Um seminário Lá dentro Do Marajó Qual que é a realidade Nós temos um seminário Nós temos um seminário Menor Que fica em Soura É um seminário Menor Mas os cursos De filosofia E teologia É No Marajó Não tem uma cidade Que ofereça Esse estudo E aí Para termos Acesso a eles A prelazia Construiu Um seminário Aqui em Belém E estudamos Aqui no Instituto Regional De formação Presbiteral Tanto que Em torno dele Se criou Vários Seminários Por causa Do estudo De filosofia E teologia Certo Vamos fazer então Um breve intervalo E você que está Convosto Tem um monte de canal Aqui para conhecer Aqui O Padre Emanuel Até mais Programa Vida Consagrada Você está ligado Aqui na TV Nazaré Na qual nós estamos Conhecendo aqui O Padre Emanuel Ele que é Lá do Marajó E Estava contando Para nós O bloco anterior O senhor que nasceu Lá Em Portel Pertence A Pelas Vidas Do Marajó Teve a oportunidade De iniciar Sua caminhada Vocacional Aos 20 anos Lá de uma Inspeção Em Soura E depois É transferido Para cá E até no último bloco Eu provocava Por que O Marajó O que vocês Iam fazer Aqui Sempre que vocês Estão Do Marajó E o senhor Nos explicava Que aqui Na região De Belém De Belém Nós temos Então Um seminário Um instituto Que acolhe Para chamar Quase todos Os seminários Aqui Regional Para estudar Na qual Cada um Tem a sua casa O seminário Próximo Ali do Cultural O seminário O seminário A igreja Dar todas as condições Para que você Faça esse período De transição Sem muito Conflitos Então Para mim Foi tranquilo Padre Certo Foi quanto tempo De estudo Aqui em Marituba Eu fiquei estudando Aqui oito anos Um ano De salesiano Último ano Do ensino médio E depois Mais três anos De filosofia E quatro De teologia Então ao todo Oito anos De estudo Aqui em Belém Certo Aqui também O senhor teve Uma experiência Que é curioso Nós colocamos Primeiro ano O senhor esteve aqui O senhor estava estudando No colégio de salesiano Então O seu contato Com outros alunos Que não é para ser Estão ali se preparando Para o mundo Para o trabalho Para a sociedade Qual que é a experiência De um seminarista Estar estudando No meio Ali De outras Elidades Embora seja um colégio religioso Mas tenho certeza Que a cabeça de muitos Pensam várias coisas Como é que o senhor Se sentia ali No meio O contato ali Com outros jovens Diante dessa vocação Aquilo atrapalhava Aquilo que enriquecia Qual que era também A realidade que o senhor Enfrentava Diante disso Eu diria assim Que foi uma realidade Tranquila E enriquecedora Primeiro que Tinha conosco Também alguns alunos Salesianos Também com O que são salesianos mesmo? São religiosos? O que que é? Uma facção? São religiosos Grupo de padres Irmãos Irmãos Sob a proteção De Dom Bosco Cujo carisma É mais voltado Para jovem Para adolescente E tinha muitos jovens E adolescentes Salesianos Estudando conosco Além do salesiano Tinha também Os seminaristas Dos barnabitas Que estudavam Lá no salesiano Então Depois de um tempo Muito curto Eu me senti em casa Porque Era um ambiente Que nós estávamos acostumados A sala toda cheia De seminaristas Tinha alunos Que não eram seminaristas Mas Tinham conosco Uma boa relação Um respeito Sim Até porque Os salesianos Trabalham muito Essa questão da juventude Então nós nos sentíamos A vontade em casa Pelo modo como Salesianos Trabalhavam com os jovens E ali no seminário Quando o senhor Estava mais duas Vocês eram bastante? Chegamos a ter Em torno de 20 Seminaristas Nesse período Claro que Todo ano O seminário oscila Sim Ou para mais Ou para menos Mas sempre tivemos Um número bom De seminaristas Certo Desse período aí De formação Claro Formação é uma marca Todo sacerdote Mas tem Uma realidade Que marcou muito Que o senhor traz Isso como reflexo Para o seu ministério O período de formação Volto a dizer Toda formação Ela marca muita gente Mas existem situações Nossa Isso aqui Fez a diferença Tem alguma situação Alguma história Algum acontecimento Que marca Do sacerdote Referendo Nesse período de formação Para mim o que marca O período da formação É o reitor O formador E exatamente ele Tem a capacidade De não somente Imprimir no formando Mas despertar no formando Esse homem religioso E modelá-lo de acordo Com a necessidade da igreja E nós tivemos Bons Bons formadores Que eu acredito Que criaram isso Em nós Todos a prelazer do Marajó Ou tinham religiosos Também que trabalhar Na formação É Da prelazer do Marajó Um O padre Antônio Neto Que ficou comigo Em torno de dois Ou três anos Já na parte final Da formação Mas todo O começo É Foi por sacerdotes Agostinianos Tive durante Um período de formação Três Sacerdotes Agostinianos É Um fato interessante Como é que é um religioso Estar preparando Um seminarista Para a Casa Pelazia Porque São carismas diferentes Realidade diferente Até a atualidade Da vida de oração Tudo é igreja Mas tem suas particularidades Próprias Qual do carisma O que você diria Dessa realidade Que Para muitos Por repente Estão escutando em casa Quem sabe Até para alguns Passos A ser novidade Isso O que você diria Primeiro que O nosso bispo Como estava começando O seminário O Dom Ascona Estava começando O seminário Então ele não tinha Um sacerdote Próprio da Pelazia Para colocar Como formador Então eu diria Então eu diria assim Que ele emprestou Uma mão de obra Dos agostinhanos Porque ele é agostinhanos Para trabalhar Sacerdote Para Pelazia Daí termos Como formador Freios agostinhanos É Depois Foram experiências Enriquecedoras Porque a igreja Porque a igreja Que mesmo sendo diversa Colabora Para que Colaborasse Para que o Marajó Tivesse Uma identidade Própria Mesmo tendo Um carisma Também Específico Isso realmente Foi muito interessante Um diocesano Formado Num carisma Religioso Que não podemos esquecer Nossa Que gratidão Um grande nosso trânsito Para os agostinhanos Todo o trabalho Realizado no Marajó Então na verdade Eles plantaram muito Ali no campo Da evangelização Estando assumindo A formação E continuam até hoje Lá ainda E como eu tenho certeza Que isso facilita o trabalho Porque agora Vocês já assumindo Também jogam As paróquias por lá Até esse trabalho De comunhão A proximidade O respeito Sem dúvida nenhuma Isso deve ser uma riqueza Muito grande Entre vocês também Seguro padre Facilitou Eu diria assim Nossa identificação Com eles E ele conosco Porque muitos sacerdotes Agostinhanos Vieram Para cá Muito jovem Um dos meus formadores Foi o Frei João Antônio Que era paroco Ano passado Aqui em São José de Queluz E veio para o Marajó Com 24 anos de idade E viveu muito tempo No Marajó Então tem uma identidade Com o Marajó Então conhece o Marajó Como ninguém Então isso facilitava Nos formar Depois Tem carisma Para a formação Também Um outro formador Embora seja Agostiniano Mas ele é do Marajó É de breves Mas é agostiniano Trabalha hoje No Rio de Janeiro No Leblon No Colégio Santo Agostinho Que também foi nosso formador Então são pessoas Assim que de certo modo Mesmo sendo agostinianos Marcaram a nossa Formação A nossa vida Porque também Conheciam profundamente O Marajó Quem sabe Quem sabe Aqui comigo Agora Eu que vou muito Para o Marajó É visível O carinho E o amor Que o povo tem Pelos agostinianos E agora Eu ouvindo o senhor Fico imaginando Que os patos Passaram pela formação Por eles Também devem ter Aumentado mais esse amor Mais esse carinho Por eles Daqui a atualidade Que eu pergunto Para o senhor E depois Da Perído de formação Sem dúvida nenhuma Da filosofia A teologia Como é que era Depois de ordenado O que aconteceu Para onde o senhor Foi parar Então Ordenei Fui para Soura Parece que Deus Está sempre me voltando Para Para a origem Fiquei em Soura Três anos Como formador Saí do seminário Fui ordenado Em setembro Fiquei Mais ou menos Dois meses Três meses Como vigário E em dezembro O Dom Ascona Já me Nomeou Como reitor Do seminário menor Então Daí fiquei Três anos No seminário menor Depois de três anos Ele me chamou Para assumir O seminário maior Hoje atualmente O seminário menor Tem Tem mais ou menos Quantas vocações No seminário menor Hoje Hoje estamos Com vinte e um Seminaristas No seminário menor Tudo dá prazer Tudo dá prazer No maior Vocês tem Quanto mais ou menos Temos doze Doze Certo Dali desse período Que o senhor Trabalhou em Soura Como reitor O que te Marcou muito No seu ministério Porque agora Inverteu De formando Embora Que nós Recordamos Que nós Sempre estamos Em formação Permanente Mas agora Mas agora Eu falo Que você Inverteu Um pouco O papel Que formando Passa a ser Formador Como é que foi A tua experiência De formador Durante esse período Lá em Soura Eu diria assim Que para nós Termos um bom Formador Ele vai precisar Passar pela Experiência Então os três Anos de De Soura Como formador Do seminário Menor De certo Modo Já Foi uma Base Muito boa Para Eu diria assim Trabalhar o meu ser De formador Chegar Assim Um nível Que eu já estou Embora Não sou um formador Experiente Porque um bom formador Um formador Experiente Deve ter em torno De 15 20 anos Eu estou com 8 anos Apenas Mas foi uma Experiência positiva No seminário Menor Até porque É a base Você pega o jovem Que está chegando No seminário Menor Está vindo com Algumas dificuldades Às vezes Com muitas riquezas Também E aí você Conseguir Trabalhar Isso Nele Já Visando Não sei Daqui a 7 8 anos Torná-lo Um sacerdote Então Essa é uma Experiência Muito boa Sabe Você Acompanhar Alguém Desde o começo E ver o seu trabalho E ver o seu trabalho E dar certo Naquele Pessoa Que já fala Isso aqui é meu Eu que foi Minha Teninho O senhor já tem Alguém Já assim Tem Acho que 3 ou 4 Que já tem Essa Essa caminhada Que a gente viu Chegar Viu crescer Viu desenvolver E está dando certo Eu quero que o senhor fale Mas eu vou deixar A curiosidade Para eu descobrir Só no próximo bloco Então você que está Conosso Não é um outro canal Não Estamos conhecendo Aqui o Padre Emanuel No programa Vida Consagrada Programa Vida Consagrada Aqui comigo O Padre Acácio E estamos aqui Te conhecendo O Padre Emanuel Ele que é nascido Em Portel Pertence A Prigazia de Marajó E partilava um pouquinho Toda a sua história E seu trabalho Ele que é formado Começou Tudo sobre o mistério Poucos dias Poucos meses De vigar Já foi nomeado Com o formador Lá no Em Sour Sour Menor E aí eu provocava O senhor Esse senhor já tinha Já no meio da formação Formando Que já são padres O senhor já dizia Que já tem alguns Quem são os padres Que já passaram Por essa formação Não Não tem ainda o padre Né É Mas já tem Um que está terminando Agora a teologia Já está no finalzinho Vai ser o primeiro Vai ser o primeiro Né Tem um que está No terceiro ano Tem um que está No segundo É Então esses três É Eu tive a oportunidade De ver toda a sua caminhada De ver toda a sua caminhada É Fiquei eu acho que longe Um ou dois anos Que foi quando eles vieram Para Para o seminário maior Mas foi pouco tempo Logo em seguida Eu fui transferido Então O processo formativo Continuou O que eu vou dizer um pouco É Agora é um pouco pesado Porque eu também trabalho Na formação Da nossa comunidade E hoje eu vejo E hoje eu vejo uma dificuldade Muito grande Padre Emanuel Ver como o senhor já colocou Depende do sujeito Que de repente Você olha humanamente Não tem condição nenhuma De ser sacerdote E por causa da abertura Que o sujeito dá O candidato dá Ele começa a ver as respostas E a gente começa a acreditar E de repente A gente já começa a sonhar Eu acho que ele vai dar certo Eu queria que o senhor falasse Um pouco desse sentimento Que o formador carrega De poder como receber Uma pedra bruta E ir lá como o Mois Couture Tem que ir lá esculpindo Para ver se acha ali de fato Quando que o senhor trabalha Essa realidade Com essa matéria humana Que nós temos hoje Que é um desafio O que o senhor diria? Eu diria que o trabalho Do formador Até aproveitando a sua palavra Ele é um trabalho artístico É um trabalho de esculpir Mesmo Eu lembro que Michelangelo Olhava para um bloco De mármore E dizia Ali tem um anjo Vou tirá-lo fora É Mas era um bloco Que precisava Aferrar o cinzel nele Para escupi-lo Algum material humano Chega de fato Assim complicado Pela origem dele Mas o desafio do formador A habilidade do formador Mas eu diria também O dom de Deus A graça de Deus A graça de Deus Que vai também Fazendo com que Aquele jovem Se abra Para o processo formativo E o milagre Da formação Ocorre exatamente aqui Quando o jovem Faz essa abertura Permite que ele seja Moldado Esculpido Trabalhado E aí sim Ele pode vir De um ambiente hostil De uma situação Complicada Mas se houve Essa abertura A graça O transforma O rei cria É aquilo que Paulo chama De homem novo Ele se torna Um homem novo Pela graça de Deus Quanto tempo O senhor ficou em Sônia E foram Três anos De Sônia O senhor foi para onde? De Sônia Vim para Maritubra Para o seminário maior Então quer dizer Que todo o seu ministério É marcado Pela Pela formação Bem Então vamos fazer Uma outra pergunta Uma coisa É trabalhar Conformando O que está chegando Outra coisa É trabalhar Conformando O que está em processo Já iniciou Qual que é a diferença De trabalhar Com alguém Que está chegando Com alguém Que está caminhando Quais são os desafios De um e de outro O que está chegando O primeiro desafio É trabalhar Esse aspecto Básico Que ele traz Da família É organizar Essa vida Inicial Do seminário É o aspecto Humano O aspecto Afetivo Algumas questões Sacramentais Muito jovem Chega ainda Com pouco conhecimento De doutrina De fé De espiritualidade De oração Então Essa primeira Parte É básica É o básico Que a gente chama Isso tem que ser Trabalhado No seminário Menor No seminário Maior O trabalho Já tem que ser Mais consistente Até porque Já diríamos Que é Como um Grande arquiteto É um trabalho De acabamento Então a mão de obra Do formador Precisa ser Mais especializada Até porque O processo É de afunilamento O jovem Já vai sair Do seminário Para ser sacerdote E esse processo De acabamento Precisa ser Muito bem Trabalhado Até para que Depois como sacerdote Ele possa Fazer um bom Trabalho Sabe Ser um grande Sacerdote Desde que passe Por esse processo Formativo Que é mais Exigente É mais rigoroso Pelas próprias Exigências Que recaem Sobre o sacerdote Principalmente No mundo de hoje Quando nós Falamos de padre Nosso povo Tem muita figura Do seu padre Do seu ligado Que está pertinho Dele Da palota Quando falamos Do reitor De seminários Que logo já Vem na cabeça Do povo É alguém Que prepara É alguém Que ensina Pessoas A serem padre Mas eu pergunto Como é que é O dia a dia De um reitor Dentro de seminário O que o senhor Além de cuidar As formandas O seu lado pessoal O que o padre Emanuel faz Quais são as Elidades Reza junto Com os formandas Não Só tem minha Vida oração Pessoal Vou celebrar Em outras parólias Não Só tem que ficar ali Como é que é Dia a dia Desse reitor O dia a dia Do seminário Tem uma rotina Que começa Muito cedo A gente acorda De segunda Sexta Seis da manhã Seis e vinte Começa com a celebração Da Eucaristia Dez para as sete Sete horas Já estamos tomando café Sete e quinze Eles já estão saindo Para a escola E nesse período Eu aproveito Para estudar Organizar também O espaço do seminário Fazer o que tem Que fazer À tarde Quando eles voltam Almoço junto Com eles Depois do almoço À tarde Tem um trabalho Trabalho também Junto com eles A oração da tarde Rezo junto Com eles Depois estudo Assim como eles vão Para estudar Eu também vou estudar Porque o formador Precisa estar sempre Estudando Até para dar Formação para eles Você precisa estar Sempre estudando Senão Como eles estão Estudando Eles podem avançar No conhecimento Acadêmico Acadêmico Se o formador Não acompanha Fica para trás E aí Um formador Que não acompanha O crescimento Intelectual deles Não pode também Formá-los Sim E O seminário Se ficou na segunda Sexta lá No final de semana Também no seminário Ele também tem Outros trabalhos Não Ficam Direto Até porque Três trabalham Com o padre Plínio Na paróquia Menino Deus E os outros Trabalham na paróquia Nossa Senhora de Nazaré Dos padres Pobres Servos Então Como ficam Muito próximos Eles fazem Pastorais Ali Vão e voltam Para casa Sem precisar Ficar na pastoral Então Praticamente O senhor fica o tempo Todo Lá no seminário Sim senhor A não ser com Pários Como eu Que gosta de tirar O senhor do seminário Na paróquia Como vai pedir socorro O senhor também celebra Muitas paróquias Por aqui em Belém Não Eu tenho Sinceramente De vez em quando Celebro No Nova Aliança No Tapanã Algumas vezes No Shalom O padre da avó Que de Marabá Sempre me convida Para celebrar Em outro local O senhor Os padres Pobres Servos Que de vez em quando Me chamam Para celebrar lá Então Mas A gente está sempre Também saindo Quando a igreja Precisa E eu posso Estou disponível É um meio De ajudar Quebrar a rotina Também Sim É verdade Padre E o que o senhor Diria para mim Para aqueles padres Que são convidados Pelos bispos A serem reitores Qual que é a experiência Positiva Que o senhor Poderia transmitir Para aqueles Que nos acompanham De reitor Qual é a riqueza Qual é a vantagem Que tem Em ser reitor Hoje Eu diria assim Que um dos cargos Mais exigentes Mais difíceis Na igreja É ser bispo E depois Ser formador É Tanto que São poucos Os sacerdotes Que querem ser formador Por causa do trabalho Que dá Por causa da exigência Que se tem E pelas dificuldades Que passamos Nesse processo formativo Mas Quanto maior É o fardo Eu diria que também Maior é a graça É Se grande é o trabalho Também grande é A compensação Que Deus nos dá Por esse grande trabalho Padre Então Por um lado Pesa É difícil Mas eu diria que Por outro lado Deus Na sua infinita bondade Nos recompensa Sabe E a maior recompensa Para mim Como um sacerdote Formador Exatamente Ver um jovem Se tornando sacerdote Como diz São Tiago A alegria do agricultor É a hora da colheita Então Os seminaristas Chegando No sacerdócio Isso que Realiza O formador Como sacerdote Como sacerdote Já te disse Então Eu passo A minha última Pergunta Vale a pena Ser sacerdote Sim padre Ser sacerdote É um dom de Deus É uma graça De Deus É um serviço Ser sacerdote É um serviço Tanto que A presbiterora Ordem Diz que nós somos Colaboradores Um colaborador Que se coloca A serviço De uma diocese De uma prelazia Para ajudar O bispo A conduzir Essa igreja Então Na minha função De sacerdote Na minha função De reitor Eu diria Que vale a pena Se colocar A disposição Do nosso bispo Ajudá-lo De acordo Com o que eu posso Para que a nossa igreja Cresça Prospere Se torne Um sinal Da presença De Deus No mundo de hoje Padre A gente agradece De ter aceitado O convite De estar conosco Hoje Deus possa abençoar Cada vez mais O seu mistério Posso de fato Sempre ser o seu Homem de testemunho De oração E um modelo Para o futuro Do Marajó Porque Tenho certeza Que muitos Dos próximos padres Da Apelazia Do Marajó Com certeza Devem estar Se espelhando No formador Deus abençoe Essa vocação E assim Nós vamos encerrando Mais um programa Vida Consagrada Invoquemos então A benção de Deus Senhor esteja Convosco Ele está No meio De nós Que desça Sobre vós A benção de Deus Senhor poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Armino de Deus Amém Amém Legenda Adriana Zanotto